Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês a atualização do tier list, já que já tem aí uns 5 meses que eu não atualizo o jogo, já lançaram vários CRs, vários banners e vamos conferir as melhores opções pra você ter atualmente de acordo com a minha avaliação, tá certo? Você pode ter um ponto de vista diferente, referente ao ranqueamento aqui que eu vou apresentar pra vocês, mas eu vou argumentar também o porquê das minhas escolhas, né? E se você ainda tem muitos personagens para upar, ou se você tá com alguma dificuldade aí no PVP, esse vídeo vai poder também abrir a sua mente para as melhores opções pra você jogar no PVP, tá certo? PVE, tem muito tempo que não tem alguma alteração no PVE, por isso eu não tenho tier list no PVE, mas Saga de James e Ikidivino que não estarão nessa tier list são ótimos para PVE, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sangue, Céu Ikidivino, bora conferir então a tier list, eu separei aqui em não será citado, né? Terá aí no final também as citações honrosas, tier 3 que são personagens estratégicos complementares para sua conta, tier 2 que são ótimas opções, vale a pena você escolher algum deles e tier 1 meta inquestionável, vale a pena ter em todas as contas, beleza? Então essas são as regras da tier list de hoje. Fechou? Então, vamos combinar aqui iniciando pela tier 3, deixa eu só separar aqui a minha colinha também, organizar e começaremos agora com a minha tier 3. Como é que funciona aqui a tier 3? Como eu já citei, eles são personagens estratégicos complementares para a conta, tem opções mais interessantes do que eles na tier 2 e tier 1, tá? Mas você já fechou aquelas opções e agora você gostaria de acrescentar mais estratégias para o seu PVP. Então vamos começar aí com o deus Hags, isso mesmo. Ele é uma opção interessante, ele vai trazer aí uma vibe de revive, redução de vida dos seus inimigos. Ele é um personagem muito tanque, né? Ele tem aquele lance do contrato dele também. O problema do Hags mesmo que ele é um personagem lento, então para lutas que já decide aí a vitória na primeira e na segunda rodada, muitas vezes ele ainda nem começou a jogar direito, né? Então por isso que ele vai ficar na tier 3. É necessário um time mais lento, mais tanque, que deixa a luta demorar para ele ser mais valorizado. Então por isso que ele está na tier 3, a mesma vibe do Poseidon também. É um personagem igual ao Hags também, com excelente status, excelente sobrevivência. Quando desperta a armadura dele, ele ainda fica com o seu skill de extra, né? Que ele coloca nele mesmo. Por ele é um personagem que vai fortalecendo com o prolongamento da luta. E a gente sabe que muitas lutas são decididas, principalmente na rodada 2 e 3. Rodada 4 é só para fechar mesmo quem já estava vencendo na rodada 2 e 3. Então por isso, ele fica aqui em compras bem específicas, bem tanques e essa limitação deixa ele com uma opção estratégica, de acordo com a minha avaliação, beleza? O próximo aqui que caiu na tier list, Afrodite. Afrodite, ele já foi melhor hoje em dia, não está tão interessante assim como outra hora. Foi acrescentando mais atacantes aí no jogo, então foi limitando mais ainda o uso dele, tá certo? E é isso, Afrodite hoje é um personagem interessante que se vestir. Por causa de um skill bem fácil, volume de habilidade e tal, roubo de vida também, muito interessante. E não precisa de speed, né? Isso aí é bem da hora dele também. Mas vai ficar aí no nosso tier 3. E a duplinha, né? Que a gente sempre fala aí do CR, as melhores opções do CR inicial. Radamantes. É, o Radamantes também, ele perdeu aí um pouquinho do brilho dele. Ele ainda consegue dar um rebento nos inimigos. Ele com o Shun-MM fica insuportável quando ele está de fúcsia também. Mas ele também é aquele personagem lento, começa a ficar perigoso na rodada 2. Isso se ele tiver ativado as 4 asas também. Tem aquele lance dele ter que sempre aguardar uma rodada para dar um ataque, deixando ele um pouquinho lento. Mas destrutivo. Porém, ele fica aí como um tier 3. Um tier estratégico, um atacante complementar para sua conta. E também, tá na pool, deixa ele mais fácil de upar também. Mesmo que ele seja mais caro do que o nosso amigão da Freudite. Beleza? O próximo aqui é o nosso Cain de Gêmeos. Cain de Gêmeos é um personagem também que eu não estou achando aqui para selecionar. Ele também é estratégico, muito bom, principalmente para times lentos. E por essa limitação, para times lentos, ele fica aqui no tier 3. Então, quando você pensar, ah, vou fazer um time lento. Aí, o Cain é uma opção para você pôr lá com o seu revive. Ele também tem o seu controle, então ele é revive e controle e chamariz, né? Já que ele tem uma boa resistência na rodada 1 e 2. E se o inimigo eliminar outra opção do seu time, talvez ele vai reviver conforme a fila. Então, isso aí é bem interessante do Cain fazendo com que seu time tanque bastante. Lembrando que ele ainda tem a sua vibe de controlar aí o inimigo que é usado complementar, além do seu revive. Beleza? O próximo aqui que eu separei para vocês é o Death Tool, um controle muito bom, de custo zero, excelente. Eu curto demais o Death Tool, para mim, um dos melhores controles do jogo, fácil, né? Embora ele está na tier 3, né? Mas a gente não tem muitas opções de controle também. O Death Tool, ele tem aí como diferencial o seu custo zero, o seu ataque à área que desacelera todo mundo. O problema dele mesmo é mais ele ficar estacando o Thanatos, né? Isso aí é uma das... Eu acredito que seja um dos motivos da galera não usar tanto o Death Tool, já que ele estaca demais o Thanatos. Mas é aquela vibe, né? E tem o silêncio também, que não é aquela coisa que você vai selecionar todas as opções. Tem personagem que usa ataque básico e está de boa. Então, devido a esse debuff dele, de ser silêncio, dá um downgrade aí, mas ele tem essa lança de ataque em área e ainda a sua desaceleração com seu custo zero. É muitos pros, né? E tem mais pros do que contra, beleza? O próximo aqui que eu separei é o Shunvino, que deu um downgrade graças ao lançamento de vários outros protetores, né? Vibe, Persephone, Vibe, ShunMM, CR. Com o lançamento desses dois personagens, principalmente com o ShunMM, ele deu uma queda e é isso, né? Ele ainda é uma boa opção. Eu vejo ele sendo muito jogado atualmente com Miro Divino. Jogadores que usam Miro Divino jogam com o Shun Divino. E às vezes com o Shiryu Divino também eu vejo ele sendo utilizado. Mas é poucas situações e estratégicas, como vocês puderam ver, beleza? O próximo aqui é o nosso Centauro Gestalt. Ele, infelizmente, é um personagem interessante, mas o Meta não ajuda com o ShunMM, com o Saori e com o Juni. Então são três personagens no Meta muito fortes contra ele. E por isso ele ficou aqui no tier 3 estratégico. Dependendo aí dos banimentos ele pode ser muito bom. Ele é muito forte com o combo do Ishi. Um dos melhores combos de Ishi é com o Gestalt. Já que ele tem um dano muito da hora com as suas flechadas e tal, quando ele está estacado com as flechas. Mas ele fica como um tier estratégico por isso. Atualmente ele brilha mais com o Ishi e brilha mais contra o Comandante Pandora, contra o Cano de Gêmeos. Hoje em dia ele vira um anti-meta bem da hora contra esses dois personagens também. Mas no geral é isso. É muitas limitações para usar ele. Então ele fica como um tier estratégico aí para a gente também. O próximo que eu separei aqui. Pasmem, a Yori de Gêmeos. Sim! É aquele que era o pior S do jogo. Cara, ele está muito bom, velho. Tá, ele não está muito, muito bom. Mas ele está bom. Olha só, ele já entrou na tier 3, velho. Ele estaria no tier 7, 9, 10 mil e 2. Agora ele é um tier 3. Se vocês não viram o meu vídeo pegando aí, usando replays, né? Que eu conferi lá os top players. E tinha lá jogadores de Amiel usando ele. Ele está batendo mais de 200 mil, cara. É mais de 200 mil. Isso aí é muito roubado. Fora os ataques aleatórios que ele bate aí. É 200 mil só no alvo principal. Então, ele está muito bom mesmo. Esse é o problema ainda dele ser papel, né? Mas tem aquela coisa. Você tem que usar aí alguém para proteger ele. No XMM, no Xonsapuri, no Opsf. Então, isso limita ele. Por isso que ele caiu na tier 3. Mas ele ainda, com esse CR dele, aumento e esse balanceamento que ele teve de aumento de dano. Aumento de roubo de vida. E também, uma distribuição de dano absurda, cara. Ele está muito bom. Bom, hoje eu diria que o Ayori Divino estaria mais ou menos na vibe do Afrodite e do Hadamans. Para vocês terem ideia. Que, inclusive, eles estão fazendo parte da mesma tier. Beleza? Então, cara. Se você não viu o vídeo do Ayori Divino, dá uma colada lá que você vai se surpreender como eu. O próximo aqui que eu separei é o Minus. Minus não. É Milo Divino, que está aqui do lado. O Milo Divino, ele é um personagem que, cara. Ele tem um potencial absurdo de ganhar a luta na rodada 3. Dependendo da estratégia, até mesmo na rodada 2, né? Quando ele começa a dar os seus ataques em área, dependendo do time do inimigo, dá para ele dar kill no adversário. Mas o meta não está favorável. Temos Orfeu, temos a galera que tira a invisibilidade dele. A invisibilidade dele meio que não está fazendo quase nenhuma diferença. Hoje em dia, temos a Atena CR. Então, ele perdeu bastante espaço aí com sua invisibilidade muito alterada no meta atual. Mas ele tem um poder destrutivo tão alto que ele merece estar aqui no tier 3. E por isso que ele está jogando atualmente também com o Shun Divino. Temos o Shurio Divino também, que é um ótimo counter dele. Então, tem muitos counter do Milo Divino hoje no meta. E por isso que ele perdeu o brilho, né? Antes que em outrora, ele já foi tier 1. Depois foi tier 2. E agora é um tier 3. E tem que ser muito estratégico para deixar o Milo Divino efetivo aí na sua conta, né? Então, é isso. Tem que tomar cuidado para jogar de Milo Divino. O próximo aqui é o Minus, né? Eu tinha acabado de falar. O Minus também, ele é um ótimo personagem. Hoje, com tanto gerenciamento de energia. Temos o Doku Divino no meta. Temos a Atena no meta. Temos o Cano de Gêmeos no meta. Então, é tanto geração de energia. E esse custo 2, o Minus, já não faz tanta falta assim. Fica até fácil de aplicar na luta o controle dele. É um controle muito forte. Consegue anular ataques passivos dos inimigos também. E consegue você utilizar também, estrategicamente, essa parada aqui. Principalmente com o Shion Sapuri, né? O inimigo atacando no Shield do Shion Sapuri. Atacando no Campos Divino, no Skiff. Então, dá para usar ainda estratégias adicionais com o Minus. Então, o Minus combinado com o Shion Sapuri e Campos Divino na mesma equipe. É fantástico. Por exemplo, até mesmo o Shiro Divino. Ataca lá o Shiro Divino. O Shiro Divino dá um contra-ataque. Então, cara, ele está da hora. Eu tenho esse balanceamento de aumento de speed aí dele. É interessante. Hoje não tem muitos jogadores utilizando mais ele com Wish. Então, é isso. Você aceita que ele vai ser velocidade lenta para a mediana. Mas ele está bom. É um por um. Anula um. Eu perco um. Você perde um. Porém, eu saio na vantagem. Porque o seu um perdido vai tomar dano do Minus. E ainda aumentando mais a vantagem do Minus. Caso você utilize essa estratégia para fazer mais vantagem. Como eu já citei. Aumentar o dano do Skiff do Camus. Devolver o dano aí do Shion Sapuri. E por aí vai. Beleza? Então, por isso que o Minus está aqui no tier estratégico também. Fechou? O próximo que eu separei aqui da minha lista é o Evil Saga. Evil Saga é aquele personagem perigoso. Porém, bem divertido de jogar. Porém, também com muitas limitações de gameplay também. O problema do Evil Saga é mais a limitação de gameplay. Você tem que ter uma conta aí bem versátil para jogar com ele. Ele vai brilhar mais ainda se você tiver um Doku Divino na sua conta upado. Já que você vai poder gerar 2 de energia por rodada graças ao Doku Divino. Mas é isso. É um personagem perigoso. O problema. O maior problema, melhor dizendo. Que deixa a galera e fez ele cair no tier. É a Athena. A Athena quebra muitas pernas do Saga Malign. Então, ele que é para eliminar 1, 2 personagens por rodada. Consegue às vezes eliminar ninguém até a rodada 4. Por causa da Athena CR. Então, por isso que ele caiu em desuso. Você pode banir a Athena. É coisa rara, mas pode acontecer. E você vai ver que ele vai brilhar bem mais. Ainda mais agora com o Shun Divino. Não está tanto no meta assim. Por isso que ele está até no tier 3. E é isso. É da hora o Evil Saga. Mas tem o problema da Athena. E alguns counters pontuais. Mas que é pontual. Mas banha a Athena. Você vai jogar melhorzinho com ele também. E tem a limitação do seu time. Você não vai poder usar tantos personagens que você gostaria. Por causa da caça com dor de energia. Então, é tenso. O próximo aqui é o Shura Sapuri. Ele é um personagem que caiu de tier 3. Ele já começou no tier 3. Continuou no tier 3. Ele tem um combo muito forte com o Doku Divino. E com a exclamação de Athena. Então, ele é um tier estratégico. Porque ele só vai rodar bem com esses dois personagens. Exclamação de Athena e Doku Divino. Ele poderá melhorar de tier. Ou melhorar seu ranqueamento de tier 3. Com o lançamento do card. Se você não viu os vídeos do card. Vou deixar indicado nos cards também. Mas o Shura Sapuri. Ele é um personagem que... Hoje eu não uso mais. Inclusive, eu já tenho até um vídeo comentando também. Por que eu não uso mais o Shura Sapuri. E talvez eu só volte a usar ele com o lançamento do card. Mas dá para usar ele sim com o Doku Divino. E com o nosso amigo Exclamação. Eu não uso com a exclamação de Athena. Porque a minha exclamação de Athena. Ela não tem os up skills legal. Mas está aqui. O meu tem os up skills legal. E mesmo assim, eu não uso. Beleza? O próximo aqui. Finalmente, classear nessa lista. O Ishi. Ele caiu de tier. A última tier list. Eu tinha colocado ele como tier 2. Porque o Orfeu estava muito forte no final de 2021. Mas em 2022. O Orfeu foi caindo. Foi caindo. E consequentemente também. O Ishi foi caindo. Então, o Orfeu caiu de tier. E o Ishi também caiu de tier. E por isso, hoje ele é o tier 3. Ele ainda é bastante interessante para alguns combos. Mas os combos que ele era utilizado. Alguns deles caíram em desuso. E por isso, ele caiu também. Mas se você tiver os combos. O Orfeu, o Gestalt. Por exemplo. Alguns que a Comandante Pandora. Quanto a Comandante Pandora você usa para acelerar. Então, dá para usar alguns combos aí com o Ishi. Mas ele é estratégico. O bom dele é que ele é classear. Então, cara. Tem Libra Azul. Fantástico em Upar. Né? O próximo aqui. Vamos falar aqui do Yoga Divino. Que foi caindo aí em desuso. Né? Com o tempo. Foi lançando mais controles também. Hoje. Temos personagens bem rápidos. Que, cara. Prejudica demais. Quando o inimigo está em timidez de Afrodite. E ele que era para atacar primeiro. Não consegue mais congelar. Então, tivemos o Hypnose aí com o Ser. Que está com mais de 400 de Speed. Temos aí a Artemis. Também que... Né? Ninguém passa dela. Temos o Ishi. Que, às vezes, parece também. Então, são esses personagens. A Atena, né? Sem comentários. A Atena também está com mais de 400 de Speed despertada. Então, ficou com tantos personagens. Que passam do Yoga Divino. Que acaba que fica muito fácil proteger o combo do inimigo. O inimigo consegue proteger muitas vezes o seu combo. A sua jogada. Usando a timidez de Afrodite. Então, ele caiu em desuso. Ele brilha mais com comps de controle, né? Porque ele fica dando ataques passivos. Podendo congelar passivamente o inimigo. Quando o inimigo é controlado, né? Então, ele dá uma brilhada, principalmente com o Hypnose. E formação de gelo também. Então, quando tem mais de um controle no seu time. Dá mais um motivo para você usar ele. Um Chaka de Virgem também, né? É muito forte ele com o Chaka de Virgem também. Então, fica aí como uma... Algumas estratégias dele, né? O ideal é o Chum Divino. Que não é uma proteção hoje bem utilizada. O Chum Sapuri tem as suas limitações. Então, acaba que o Ara Shiki... Às vezes você usa para dar uma mitada. Mas, às vezes, ele falece muito rápido, né? Então, é isso. Tem o Aldeba Divino. Fica socando o contra-ataque dele. Então, tem muitas variações aí. Para o Ara Shiki ser efetivo. Então, quando ele é efetivo, ele rebenta, né? Ele consegue, sei lá, estourar o inimigo na rodada 2, rodada 3 muito fácil. Mas, não é tão fácil assim, né? Então, por isso ele ficou aqui na nossa Tier 3. Então, aqui eu encerro a minha Tier 3, tá? Essas foram todas as opções. Agora, eu vou falar da minha Tier 2. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral que sou laica. Sua inscrição hoje. Se você for compartilhar. E vamos falar para as ótimas opções. Para começar, temos aí o Hypnus. Que, lembrando, falando dele aqui com CR. Todos os personagens são com CR. O Hypnus, ele tá muito forte hoje no meta. E, cara, ele... Meus comentários. Causa dano. É uma cura. Consegue neutralizar alguns inimigos, né? Que tem ações passivas aí, né? Fora da sua vez. Então, cara, é muito bom. O Hypnus, então, ele entrou aqui na Tier 2. Artemis também, que já foi Tier 1 aqui no jogo. Já foi Tier 2 por causa dos seus Cauter, né? XMM, Ofeu, que embora deu uma queda. Mas, tivemos uma sessão do XMM também. Então, Build Tapinha aí. Deu uma queda. Mas, quando a Build Tapinha funciona, funciona legal. Dependendo dos banimentos também. É uma comp muito forte. A comp do Tapinha. E, é isso. Que se faça em comentários. A Build Caça é só um complemento estratégico também, né? Então, você tem duas Builds em uma, né? Eu diria que a Build Caça, sei lá, no Tier 4. Mas, tem ali como bônus, né? A Build Caça aí, pra vocês vincarem aleatoriamente. O próximo aqui, eu vou colocar a Persephone no Tier 2. Embora ela seja daora e tal, mas... Não sei. Ela não brilhou mais do que o Tier 1, que eu vou citar aqui no vídeo. Então, ela tá no Tier 2. Ela tá disputando aí com Hypnos, com Artemis, né? Então, isso mostra a relevância que ela tem no meta. É uma personagem muito boa. Mas, eu vejo que a Rainha Persephone, ela depende muito do time do inimigo pra brilhar melhor. Então, dependendo do time do inimigo, ela meio que... Aquela lança de proteger os seus aliados, ela não protege. Ela vai ficar somente com o roubo de vida do inimigo e também com a... Como colocar a Semente, que é uma estratégia bem lenta, inclusive, né? Então, ela perde uma das principais diferenciações dela, que é proteger o seu time. E ela, né? Dependendo do time do inimigo, ela não vai proteger bem. E, por causa disso, eu deixo ela no Tier 2 também. Além de depender do time seu pra causar dano, pra evoluir o dano da Semente também. Então, tem uns lances aí, né? O próximo aqui é o Odisseus também. Ótimo personagem, né? Ótimo curandeiro. É fantástico ele também. Ótimos status, como todos, SS e EX aqui. Pensa comentários. Personagem que dá pra jogar barato também. E é isso. O Odisseus é um bom personagem. Tem aí o seu revive, tem aí o seu veneno, tem aí o seu tratamento. Que são as skills mais usadas nele. E o Odisseus, ele vai receber CR esse ano. Confia que em julho vai ser anunciado o CR dele lá no servidor de teste. Tô vendo isso, hein, galera? Tô vendo isso. Mas fica aqui como Tier 2. O próximo, a Exclamação de Atena. Também tá tudo 3, por isso que eu não uso a minha, tá? Mas a Exclamação de Atena também é muito bom. Por causa da sua versatilidade. Tá certo? Mas aquela coisa é mais ou menos a vibe do Pocenon. Faz muita coisa, mas não faz muita coisa top. Né? Mas por essa variedade de coisas, dá pra você usar várias estratégias da Exclamação de Atena. Temos o Dano Absurdo aqui. Temos aqui o Milo que rebenta os invisíveis e pede que revive também. Temos aí, ah, não tem nada pra fazer. Coloca o Mulo pra dar uma curada. Então, Exclamação de Atena tá bem legal por causa disso. A próxima aqui é a build de congelamento. É lembrando que a build de congelamento são dois personagens, né? Então, é o Camus, mais o Camus. É uma build bem forte no meta atual. É a build de controle mais da hora que nós temos também. Hoje no meta atual. Então, se você tá querendo que o inimigo não jogue, é build de congelamento. Então, é isso aí. O próximo é o Orfeu, que caiu no rank. No meu ponto de vista, né? Chiro Divino foi um dos principais calças dele, né? Então, o Chiro Divino consegue rebentar ele também. Temos ainda a parte do Shun-MM, que antigamente, né? Ele cancelava a cura e causava dano. Agora, cancela a cura e gera o shield. Causa menos dano, né? O Orfeu no meta atual. Então, tivemos aí dois counters dele, que prejudicou bastante aí o seu desempenho no PvP. E por isso que hoje ele está no Orfeu 2, beleza? O próximo, o Dragão Marinho, também é um ótimo personagem pra se ter aí na conta. Primeiro, porque ele é um personagem bem barato. Ele poderia estar entre o tier 2 ao tier 3, um 2,5, tá certo? Porque nem todos os jogadores gostam de utilizar a estratégia do Kano, mas é uma estratégia bem da hora. Dependendo da build que você utiliza, você utiliza o Orfeu. Eu acho que o Kano é um personagem bem fácil de jogar, tem uma taxa de vitórias aí bem interessante também. Não é que se jogar fora, tá, galera? Então pense com carinho do Dragão Marinho, mesmo que muitos jogadores vão jogar com ele. O problema dele mesmo é que ele depende de outros personagens pra brilhar melhor, fechou? O próximo aqui também é ele novamente, né? O Kano, o de gêmeos agora. O Kano também tá dando umas quedas aí, principalmente pro lançamento de novos personagens. Mostra que em breve teremos aí um R dele, talvez. Mas ele ainda é um personagem bom. Hoje nós já podemos utilizar ele muito mais como DPS, como gerador de energia, graças à Atena e Odoku Divino também. O lance do Kano é que dependendo do time do inimigo, ele fique visível, pode ser favorável, tem a sua velocidade. É muito boa também, né? 335, velocidade de base dele com o oitavo sentido. Ele consegue dar kill bem fácil. Persephone não incomoda tanto ele e tal. O Show MM incomoda um pouquinho, mas ele tem um dano muito absurdo aí. Quando, principalmente os Kano bem upados, né? Que dependendo da luta, já consegue dar 5 Higgs muito rápido. E é difícil tancar 5 Higgs do Kano de gêmeos, beleza? O problema dele mesmo é porque ele é papel. E o outro aqui que também é bem interessante, que fez aí o Kano perder um pouquinho o brilho e o Milo Escorpião. Então o Borboletão, o Borboletão tá muito forte no meta hoje. Tem seus status bem tanker, né? Pra ser um DPS. Temos aí a ascensão da Saori, a ascensão do Shun MM, fazendo com que finalmente ele fique mais fácil a sua evolução. E ele tá causando muito dano, muito dano mesmo. Ele tá podendo causar muito mais o seu... Agora, né? Antes ele tinha que dar 3 ataques pra dar 1 ataque extra. Agora, 3 ataques pra dar 1 ataque extra. 4 ataques pra dar 1 ataque extra. Agora, 3 ataques pra dar 1 ataque extra. Então, dando o extra da Borboleta Infiltrada também. Tem, às vezes, o Roubo de Vida. Então, cara, ele tá bem da hora. Principalmente por atacar alvos invisíveis. Tem um Aloni também, né? Ele pode atacar e por isso que ele tá muito em uso. E com a ascensão do Shun MM também, ele tá muito em uso, né? Porque antes o Shun MM deu uma queda e aí ele sumiu do meta. Agora, o Shun MM voltou pro meta e aí a galera tá mais hypada em usar ele também. Mas não necessariamente tem que ter o Shun MM. Mas é um combo bem forte, né? E pra fechar, nós temos finalmente uma classe A também. Que é a Juni. Caiu aí no meta a Juni. Mas a Juni, ela é muito forte ainda. Ainda combina com as formações de cura, né? Juni mais cura é ótimo. Mas a gente tem muito mais opções de proteção, né? Temos a Persephone, Shun MM. Temos aí a Saori, né? Temos o Shurio Divino. Então, aumentou tantas opções que ela foi caindo também em desuso. E se tornou hoje uma Tier 2, fechou? Então, fechamos aí a Tier 2 e vamos agora pra Tier 1. Os melhores personagens do jogo, né? O vídeo já tá muito longo. Então, ele dispensa comentários. Então, vou fazer uma citação bem rápida, né? Sanatos. Sem comentário. Ataca sem fazer nada, né? Então, sem comentário. Sanatos. Temos aí a deusa Athena. Imortal, gera energia. Sem comentário também. Pra deusa Athena, ela é fantástica. Cara, só que tem uma Athena bem upada. Ela acha top. A única minha fica imortal bem aleatória, né? A minha aqui é nível 2. A próxima aqui, que eu deixei aqui pra citar. É a Comandante Pandora. Pra mim, atualmente, é a melhor personagem do jogo. Melhor do que Athena. Melhor do que Thanatos. Pra mim, é a melhor personagem do jogo. E pronto. Ela faz muita coisa. Controla o inimigo. Causa dan em área. Ataca no flagelo. Aumenta o custo de energia do inimigo. E ela, como é custo 4, né? E temos vários geradores de energias no meta. Acaba que nem fica tão caro assim. O próximo que eu deixei aqui é o Alon. Simbiose. Status alto. Dá aqui o fácil no inimigo. Então, cara. Alon também é muito da hora. Outro aqui que eu deixei. É o Shiryu Divino. Fantástico. Hoje é um dos protetores mais usados. Ele tem o problema do custo 3. Mas ativou o escudão. Ele gera tanto shield. Que parece que tá curando mais do que alguns curandeiros. E com isso, ele causou muito dano. Então, essa hora só tá curando. Cara, o Shiryu tá protegendo. E ainda dando kill nos adversários. Vários lutas. O Shiryu ganha sozinho. É o que causa mais dano na luta. E é isso. Shiryu Divino. Fantástico. Saori também. Que eu acabei de citar. Ótima curandeira. O diferencial dela é não ser controlada. Isso aí é muito bom. Da Saori. São poucos controles. Que são counter dela. E ela também tem o lance do inimigo. Não tá fazendo nada. Ela tá curando o inimigo. Ah, o inimigo tá usando uma skill de suporte. Ela tá usando cura. Então, ela dá uma sobrevida muito alta. Para o seu time. Também o Shiryu. O lance do Shiryu. É que ele tá protegendo seu time sem gastar energia. Pode ser controlada. Ele tá aplicando lá a sua cura. Tá aplicando lá o seu shield. E ainda como bônus. Pode dar ainda um duplo turno. Para alguém estrategicamente. Temos também aqui o Aldebo Divino. O próximo que eu deixei aqui também é o Doku Divino. Eu vou deixar ele como um tier 1 mesmo. Um pouquinho mais longa. Para um time mais tanque. Mais defensivo. É a minha dica para o seu Albafika brilhar melhor. E com isso. Ele vai diminuir a cura do inimigo. Aplicando o Sagramento. E diminuir o dano do inimigo também. Cara, Albafika com Shiryu Divino. Albafika com Saori. É muito top. Por exemplo, né? Só para deixar aí para vocês. E também temos o Shion Sapuri. Que é muito bom. Então o Sapuri. Ele é um personagem. Que gera shield aí. E causa a reflexão do inimigo. O inimigo tem que tomar muito cuidado. Quando ele falece. Ele ainda tem o seu revive. Que é muito chato. E estrategicamente. Ainda tem o seu ataque. Da revolução de poeira. Que é muito bom contra o tanato. Os inimigos que curam. Que ele bloqueia a cura do inimigo também. Então dá para usar estrategicamente também. Então o Shion Sapuri. Muito bom. E para fechar. Eu vou deixar aqui. Algumas citações honrosas aí. Para vocês. Que seria o Lune. Né? Uma citação honrosa aí. E é interessante você upar ele. O Mu. Que muitos jogadores ignoram. Mas o Mu dá para brilhar. Para quem joga e tem o Mu pado. Não vale gastar livros azuis nele. Inclusive vou deixar o vídeo. Do dicas de como me estar com o Mu. Aí para vocês verem. Quando que vale a pena usar o Mu. Também. Temos aí. Mais uma classe A também. Dessa checklist aqui. Que é a esquina de cobra. A China. Ela consegue. Usar estratégia de aceleração de time. E é muito bom. Que inclusive. Eu não estou achando ela aqui. Vamos ver. Porque a minha China. é 5x0 galera. É por isso. Então ela consegue usar. Estratégia de aceleração de time. Mas são estratégias bem peculiares. Estratégias que todo mundo. Com duplo speed normalmente. Com speed A e S. Então. Estratégias peculiares. Mas ela é uma personagem interessante. Temos também aqui. O Shaka de virgem. Que é uma ótima opção. Que eu até citei aí. Com a citação do Yoga Divino. Hoje ele é muito bom. Principalmente para enfrentar. A Shiryu Divino. É. E é isso. Hoje nós temos muito personagem. De baixo custo de energia. De custo 1. Custo 0. Isso faz com que ele perca. Um pouquinho do brilho. Né. O próximo. Também. Para fechar. É o Yoga Dourado. Com estratégias pontuais. O Yoga Dourado também. Pode ser um personagem. Bem estratégico. Beleza. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo foi muito longo. Lembrando que. Tem vídeo de todo mundo aqui. Jogando no PVP. É só dar uma pesquisada aí. Nem play. Mais o personagem. Que você vai encontrar todos. E review também. O que eu acho sobre todos. Se você tem alguma dúvida sobre eles. Dá uma colada na review. Beleza. Então vai ter as review que eu citei. No vídeo. Do Yoga Divino. Do Mu. E não sei mais quem que eu citei. Nos cards. Vai ter esses aí na tela. Comenta aí. Quem que você faria alterações da minha checklist. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau.